A Paróquia São Francisco de Teixeira de Freitas convida a todos para a celebração eucarística em ação de graças pelos 15 anos de vida sacerdotal do Padre Edivaldo Santana nesta quarta-feira em Teixeira de Freitas. A Câmara dos Deputados iniciou hoje em Brasília uma exposição sobre o sírio de Nazaré. As informações com Márcio Otávio. Um patrimônio cultural e material de fé e um elemento da identidade do povo paraense. Trata-se da exposição sobre o sírio de Nazaré iniciada hoje na Câmara dos Deputados em Brasília. A cerimônia de abertura contou com a presença do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, os presidentes do Senado, José Sarney, e o da Câmara, Marco Maia. Essa exposição feita aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, tem um significado para nós muito importante, muito positivo, porque significa também o fato de os parlamentares e o Congresso Nacional acolherem essa manifestação genuinamente brasileira e católica. Na mostra, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Vários mantos utilizados em procissões do sírio e fotos que mostram o Arthur religioso, a reverência ao sagrado e a fé expressada nessas procissões. Vem apresentando os mantos de Nossa Senhora de Nazaré, mas também ele vem com estudo iconográfico, apresentando os momentos de mais impacto, de mais emoção e de fé do povo de Belém do Pará. Pelos corredores da Câmara dos Deputados, testemunhos da vitalidade do sírio de Nazaré, que chamam a contemplação dos mistérios marianos e também a mudança dos valores. E é também uma oportunidade para fazer meditar, de que precisamos fazer da política uma luz e não sinal de trevas para o país, para a sociedade. Rica nos contornos, na sensibilidade da confecção das peças e no estímulo à devoção. A mostra sírio de Nazaré chamou a atenção dos parlamentares. Me sensibiliza a força da religiosidade de todo o estado do Pará, de modo especial da sua cidade, Belém. Extremamente feliz de ver o espaço público recepcionando uma exposição desse nível, de representação da cultura de um povo, da representação de toda a fé, de toda a religiosidade do Paralense. A exposição sírio de Nazaré já percorreu várias regiões do país, confirmando que a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, conhecida como a Rainha da Amazônia, já ultrapassou há muito tempo os limites do estado do Pará. E Dom Alberto Taveira quer que essa devoção aumente sempre mais no país. Aqui em Brasília foi o primeiro espaço no qual praticamente explodiu essa devoção à Nossa Senhora de Nazaré e depois se espalhou por tantas outras partes do Brasil. Eu vejo com muito otimismo e com muita alegria, porque onde Maria entra, ela aproxima as pessoas de Jesus. Márcio Otávio, de Brasília, para a Rede Vida de Televisão.